Oi gente, bom dia. Começando meu jejum intermitente de 72 horas. Agora é o meio-dia do sábado e vou até o meio-dia da terça-feira. Vou fazer tipo um vlog e vou mostrando pra vocês qual minha rotina, enfim, o que eu bebo e como e de quanto em quanto tempo, qual a necessidade de tomar água e etc, que vai ter muita novidade por aqui. Oi gente, depois de 2 horas, 2 horas e meia que eu comecei o meu jejum, eu tenho em mente que tomar durante o dia entre 3 e 4 garrafinhas dessas de água. São 800 ml cada garrafa dessa e daria entre 2 litros e 2 litros e meio. Eu geralmente tenho que tomar entre 2 litros e 100, mas quando eu tô no jejum eu tomo de 400 a 500 ml a mais. Então se eu tomar 3 dessa aqui, 3, 4, dá uma quantidade a mais de água do que eu preciso. 3, 3,5. Então é isso e vamos lá. Ficar só na água, no café e no chá durante 3 dias. Oi gente, iniciando o meu jejum intermitente na prática. Vou registrar aqui, fazer tipo um vlog, os 3 dias de jejum e o que eu for bebendo e o que eu for consumindo. Que no caso, se é pra fazer jejum durante 3 dias, eu só vou tomar água, café e chá. E agora eu vou fazer um chá de acerola com cereja. O chá de acerola com cereja é rico em vitaminas, fortalece a imunidade, combate o envelhecimento precoce e ajuda no emagrecimento. Bom ser evitado para pessoas com problemas renais, pela quantidade de vitamina C. E aqui o meu chá tá prontinho pra ser consumido e está uma delícia. Fazendo meu cafezinho aqui, hoje dia de gravação, já no terceiro dia do jejum. E daqui a pouco eu vou fazer a panqueca, a proteica pra vocês, pra vocês darem uma olhada como é que eu vou quebrar o meu jejum hoje. Vamos lá? Começo a minha receita quebrando 3 ovos. Você sabia que a membrana da casca do ovo pode até ser usada como curativo improvisado para cortes ou arranhões? Certifique-se apenas de limpá-la bem primeiro. Agora eu adiciono 100 gramas de aveia à minha receita. A aveia é um alimento riquíssimo em micro e macronutrientes, favorecendo não só quem é praticante de musculação, mas também para a nutrição humana em geral. E depois eu coloco uma colher de proteína vegana. Com relação à proteína vegana, o seu maior benefício é que ela não é a base de lei, ajudando quem é alérgico ou intolerante ao mesmo. A base geralmente são cereais e leguminosos. Mexo bem a minha receita pra ela ficar com uma misturinha bem homogênea. E eu costumo quebrar meu jejum com essa panqueca proteica, pois tenho nela tudo o que preciso para iniciar meu dia depois de 72 horas sem comer nada. Essa proteína me dá nutrientes que preciso para treinar e fazer minhas atividades diárias. Com a minha misturinha já ficando uma pasta, eu posso colocar na frigideira, que está pré-aquecida, e assim fazer a minha panqueca proteica. Vamos lá! Dessa maneira ela fica bem homogênea. E tem todos os nutrientes que nós precisamos aqui. Inclusive a aveia, que é considerada também um super alimento. Eu coloco essa mistura na frigideira e deixo assar. Isso dá mais ou menos uns dois minutos por lado. O primeiro lado geralmente demora mais. E aí é só virar. O outro lado acho que 10, 30 segundos no máximo. E ele fica pronto. Tem que virar com bem cuidado. E dessa maneira eu tenho aqui a minha panqueca proteica. Prontinha! Começo decorando a minha panqueca com mel e maçã. Você sabia que o mel não tem prazo de validade? E que a maior maçã já colhida pesava 3 quilos? Pois é! Continuo decorando aqui minha panqueca com maçãs e com mel. E agora ela está prontinha pra ser degustada. Terminei de fazer minha panqueca proteica. Vamos lá a nossa degustação. Quebrando meu jejum depois de 72 horas. Vou só te dizer que vou deixar aqui nas descrições a receita da nossa panqueca proteica que eu fiz hoje. Nós temos uma receita aqui no canal e vou deixar aqui embaixo. Dá uma conferida nela como é que faz direitinho depois. Você pode botar recheio de banana, pode botar recheio de maçã, enfim. A fruta que você quiser. E é só comer. E tem muita proteína. A proteína do ovo, a proteína vegana que eu costumo usar. Eu não uso whey. E estou falando também tudo isso a respeito da proteína vegana aqui. Que eu vou deixar aqui nas descrições. Que aí também você vai ficar mais informado a respeito de qual a diferença da proteína whey e da proteína vegana. Vamos lá? Eu coloquei um pouco de mel. E coloquei maçã. Você pode colocar também um pouco de canela se você quiser. Eu não coloquei canela hoje. Mas se você quiser você pode colocar um pouco de canela também. Como é bom comer. Vou ficando por aqui. Dá uma olhada nos cards que aparecem aqui na tela. Você vai ver vários vídeos no nosso canal. Te vejo na próxima. Até mais.